E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo muito interessante que vai ser um vídeo de skins barata com stickers caros, beleza rapaziada? Tem muitas skins aí baratas que dá pra você comprar, você mesmo daí comprar e ainda ela ser muito cara por ter stickers extremamente raros, beleza? Bom galera, antes de tudo deixa o like aí, se inscreva no canal, vou tentar fazer o sorteio aqui pra vocês dessa Mac 10, né? Eu já ia falar MP9, essa Mac 10 aqui discontexta, tá rapaziada? É só você deixar o like e digitar Mac 10 1 a 100 likes, beleza rapaziada? Quando bater 100 likes eu vou sortear pra vocês aí nos comentários, beleza? É só digitar e já vai estar participando já do sorteio, tá ok? Bom galera, então vamos lá então, tem muitas hoje, muitas skins hoje dentro do CSGO Galera, você já ouviu falar do Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas aí de CSGO Com o cupom promocional DNXCSGO você ganha automaticamente 3 reais totalmente de graça, mais 5% de bônus Fora o sorteio que eu tô fazendo no inventário semi-full aqui do canal Pra participar é muito simples, é só você preencher o formulário que tá aí na descrição e utilizar o promocode DNXCSGO lá no Keydrop Que a rapaziada, às vezes por ser barata ou coisa do tipo assim Elas pegam, ou talvez até mesmo por não ter tanto conhecimento, pega a skin e grafita de uma forma que tipo, podemos se dizer que burra, certo? Porque é uma skin muito barata pelo que ela tá recebendo, o sticker que ela tá recebendo Por exemplo, o iBuyPower tem uma média de mais ou menos 15 mil e pouquinho aplicado, beleza rapaziada? Então tipo assim, muita gente tá, tipo, o valor dele aplicado, né? Porque o valor dele sem nada, nossa, varia em mais de 100 mil, 200 mil reais aí o iBuyPower em 2014, tá? Galera, tem várias skins que são baratas, inclusive eu vou mostrar pra vocês uma aqui, ó Que tipo, é bem baratinha mesmo Mas ela é extremamente cara justamente pelo sticker do Overpay, beleza rapaziada? O Overpay dos stickers No caso é essa, é... Star Trek Factor New aqui, ó Ravey, essa MP2000, né? MP2000, né? P250 Essa skin aqui, galera, vale 3.571 reais, mano Essa é a realidade, vale mais que uma faca E basicamente, só ela mesmo, não é nem metade, galera Esse adesivo aqui, normalmente ele tá 15 mil aqui dentro do CS.Money, né? Mas só que como ele tá aplicado, ele vai pra 1.768 aplicado E como tem dois, aí dependendo da posição, tá vendo, galera? Varia muito a posição A posição desse aqui deixa ele valendo 1.375 E mais adesivos caros, da team de LC, né? A team de LC é um time que também tem os adesivos muito caros No caso, o adesivo deles solto aí no seu CSGO É... Tem uma média de 10.604, né, galera? Então tem dois adesivos de 10 mil e dois de 15 Então dá uma média de 30 Mais 10, é... 20 É... 55 mil reais em adesivos, tá, galera? Mas como a skin é muito baratinha É 3.571 reais, tá, rapaziada? É impressionante, né? É impressionante E pode parecer mentira, mas muitas pessoas fazem isso dentro do CSGO, galera Muitas pessoas aplicam adesivos extremamente caros Em skins extremamente baratas Pode parecer que não Mas tem muita gente Nesse caso, essa famosa aqui X-Chame, né, mano? Você nem... Nunca nem vi falar dessa skin aqui Ela tem três adesivos extremamente caros Beleza, rapaziada? E vale a pena 600 reais Impressionante, galera Uma fama dessa aqui Factory News 0.34 Eu não sei o que o cara tem na cabeça, rapaziada De colocar um adesivo tão foda como esse Aqui numa skin tão barata, tá, rapaziada? É bem estranho, mas, né, fazer o quê? Aqui tem um adesivo do Team DLC 2014, né? Que é um de 10 mil E aqui também tem um adesivo do iBuy Power de 15 mil Então só aqui tem 25 mil Esse Viginha aqui é baratinho Não tem nada, não Vale um real Um real Agora esse aqui do Vox Eminor, né, mano? O Kraktovich 2014 Vale uma média de 4 mil Então só aqui pode pôr 30 mil fácil aqui de adesivos E ela vale apenas 600 reais, galera É caso de rir, não, tá? Mas, infelizmente, é o que ela vale Por ela ser uma skin barata Com adesivos extremamente caros, tá? E ainda pode ser que seja considerada uma skin muito cara Justamente por quê? Porque ela é uma skin barata Com adesivos extremamente raros, né? E, galera, mano É muito impressionante como é que esse povo faz isso Porque são skins que são bonitas, né? Skins que são raras Infelizmente, eu acho que esse pessoal Que aplica esses adesivos Esses stickers dentro dessas skins É porque, às vezes, não tem um grande conhecimento Sobre o mundo das skins Ou, talvez, até aplicou Quando o CSGO não tinha muita noção, entendeu? Ou não tinha muito valor Ou coisa do tipo Ou aplicou muito tempo atrás E etc, né, rapaziada? Essa aqui Agora eu vou mostrar pra vocês uma aqui, galera Que, mano, basicamente Vocês não vão acreditar, né, galera? Vocês não vão acreditar Que não é nada mais, nada menos Que uma WP Safari Mesh, rapaziada Sério, Safari Mesh Sinceramente, eu não dá pra acreditar muito, tá, rapaziada? Mas, sim, tem uma Safari aqui Num preço de R$6.382 Pra venda aqui, galera Se vocês quiserem comprar aqui, ó Eu vendo ela pra vocês na minha mão aqui Por R$5.000, aí, mano Uma WP Safari Naquele modelo bonito Tá cabulosa, diferenciada Com apenas dois I Buy Power Character Viz 2014, né, rapaziada? Dois stickers muito lindo Muito top Mas extremamente raro e caro, beleza? Pode parecer que não Mas eu acredito que essas skins São de pessoas que realmente Mano, simplesmente não tem noção do que fez Entendeu, rapaziada? E principalmente Aquelas pessoas que aplicam esse tipo de adesivo Em skins tipo muito badadas, né, rapaziada? Galera, olha pra você ver Achei mais uma aqui, ó A KSafari Mesh, beleza? A K47 Safari Mesh R$1.283 Com adesivo I Buy Power, beleza, rapaziada? Do sticker aqui totalmente caro E um badalho esse aqui de R$82 É impressionante como uma pessoa aplica Um adesivo desse de quase R$15.000 E um outro adesivo de R$82 É impressionante Como é que esse pessoal faz, mano Não faz sentido não, galera Agora estou com mais uma aqui, rapaziada Esse aqui é de matar um coelho Com uma cajadada só, rapaziada Esse adesivo aqui É do Razon, né? Razon Gaming Mano, esse adesivo aqui é um dos adesivos mais caros também Do CSGO Que compete com o I Buy Power, né? Ele está numa média de R$15.500 também O I Buy Power também O I Buy Power é um pouquinho mais caro Mas olha essa skin aqui, ó PT Viper, né? Com dois adesivos de Crack of Ice 2014 Os dois, mano E tem um outro aqui do Virtus Pro Meu Deus, mano Só adesivo caro numa skin E R$1.500, rapaziada Sinceramente Só os stickers tem R$669 É claro que, mano O cara que colocou essas skins nesse site Ele também não deve estar pensando muito bem, né, rapaziada Porque são stickers literalmente muito caros Mas são skins extremamente feias Entre aspas, né, rapaziada Nem sei se essa skin fica tão bonita assim Dentro do jogo com esses stickers Comenta aí se você compraria uma skin dessa aqui Pra você estar jogando E por esse valor Comenta aí que eu quero saber, beleza, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Essa foi só a primeira parte Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Um grande abraço Valeu, falou e fui!